Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estou fazendo o primeiro vídeo depois da liberação do YouTube para a postagem de vídeos. Quero agradecer ao Leander, lá da Venezuela, que acreditou na nossa mensagem e reverteu a punição que deu ao canal. Leander viu que nós éramos um canal que estávamos apoiando aos venezuelanos ao apoiar a mãe de Oscar Pérez, juntamente com Blech Van Gogh, entre outras pessoas que lutam para livrar a Venezuela das garras do ditador Nicolas Maduro. O canal Monarquia Livre, depois que começou a atacar o PT, a esquerda e a defender Oscar Pérez, sofreu diversos ataques. Foram muitos momentos terríveis que eu imaginava que o canal não iria sobreviver. Tiveram canais muito maiores no YouTube que foram apagados, canais com 75 mil pessoas, 85 mil e até 1 milhão de inscritos. E o canal Monarquia Livre, com quase 29 mil inscritos, sobreviveu, graças a Deus e graças ao Anjo do Império, ao Fidelíssimo Mano Império e a outras pessoas ligadas sempre no canal, sempre apoiando a nossa iniciativa. Ao longo de todo esse tempo, a gente conseguiu desenvolver o canal Intervenção Imperial, o canal Real Democracia e buscar ajudar o canal Monarquia Livre a não morrer. Eu fiquei um pouco triste agora de noite, quando eu vi o Monarquia Já, um grupo que nós acolhemos sempre com carinho, trouxemos os líderes aqui no canal Monarquia Livre e estava apoiando o deputado Paulo Martins, que estava bloqueado ou foi deletado a conta dele do Facebook. Ok, não temos nada de errado contra o deputado. E o canal Monarquia Livre? Fizeram alguma notinha de apoio ao canal? Souberam, pelo menos, do problema do canal? Não, sabe por quê? Porque só quer saber do próprio rabo o canal Monarquia Já, entre outros canais monárquicos que se dizem monarquistas e que eu vejo que parece que não apoia o Pró-Monarquia. Porque o canal Monarquia Livre foi criado do projeto Monarquia 21. E sempre o canal Monarquia Livre esteve de portas abertas para entrevistar todas essas pessoas, mostrar o trabalho, divulgar e não tivemos absolutamente nenhuma nota, nem de boa sorte, nem de lamentação e nem de querer ajudar o canal. Simplesmente ignoraram o canal. Com exceção do Arlinda Amaro, com exceção de todos aqueles que apoiam o Anjo do Império e também o Fidelíssima do Império. O resto dos grupos nunca emitiram nenhuma opinião, nem nada. Realmente, agora nós sabemos quem são os falsos monarquistas e os verdadeiros. Porque os verdadeiros monarquistas se compadecem e ajudam as pessoas em dificuldade. E nós não tivemos dificuldade. Sofremos sozinhos. Quando o canal Monarquia Livre era útil, todo mundo era sorrisos. Queria sair no canal Monarquia Livre, queria fazer a entrevista, porque aparecia, né? Quantas pessoas nós não ajudamos e nunca pedimos nada. E nem vou citar nomes. Mas quando o canal entrou na crise por causa de defender o Brasil e o povo venezuelano, viraram as costas. Ah, eu não podia, ah, eu não sei. Ah, eu estava fazendo isso, ah, eu estava fazendo aquilo. Que legal, bacana, muito bacana mesmo a atitude de vocês. Bom, nós estamos com as pessoas que realmente valorizam o canal. Arlinda Amaro, os Anjos do Império todos, né? Todos aqueles que estão junto com a gente, o João, o Rogério, todos aqueles que às vezes a gente esquece o nome no momento, mas que estão sempre com a gente, sempre conversando, sempre buscando fazer eventos variados e trazendo o nome da família imperial, quer seja em jornal, quer seja em vídeo, quer seja na TV. Em 2018, com a parceria do Anjo do Império e do Fidelíssima, fizemos muita coisa pelo movimento. Fizemos sem ter recurso nenhum e conseguimos muitas vitórias. E eu agradeço realmente ao Pró-Monarquia, a Casa Imperial do Brasil, Dona Reili, Seu Roco, Geraldo Vinter, Paulo Emanuel, José Luiz Fábio, o pessoal do Instituto Plínio Correia de Oliveira, o Sr. Luiz Augusto Franco, Sr. Vozô, os Príncipes Dom Luiz, Dom Bertrand, Dona Reili, olha, são tantos que às vezes a gente pode esquecer o nome, mas que estão dentro do coração do canal Monarquia Livre. Agradeço imensamente e nós vamos continuar lutando por pessoas que mereçam ir para o Brasil. O Brasil precisa acordar, precisa de uma nova Constituição, precisa de um novo plebiscito e é esse o objetivo do canal. O resto são consequências de uma Constituição comunista, safada, feita por políticos bandidos. É por isso que o Brasil sofre dos males dessa Constituição. STF descontrolado, Procuradoria Geral ruim, que não faz direito ao seu serviço, o exército totalmente dividido, entre outras instituições, politizadas por uma ideologia vermelha e cruel. Tão cruel que ataca a família, a igreja, que quer que todo mundo perca a propriedade, que arrocha no imposto, arrocha em multas, arrocha o empresariado e transforma o povo brasileiro, independente do Estado. Isso jamais o canal vai permitir e vai continuar lutando. Eu agradeço à família imperial brasileira pelo apoio e pela confiança ao canal que lutou ferrenhamente, duramente, para que o PT não vencesse as eleições. Porque se tivesse vencido, nós estaríamos no fundo do poço. E graças a Deus a família imperial foi valente, lutou contra o PT e permitiu que nós pudéssemos lutar com muita força e com muita valentia. Muito obrigado ao Leander, venezuelano, que realmente, mesmo sofrendo duro golpe da família lá, que ele passa as dificuldades dele com relação ao povo venezuelano, todo mundo sofrendo, ele teve a coragem de lutar e trazer a reversão, que ele falou que foi muito difícil de reverter a situação, porque o YouTube é uma instituição muito difícil, muito fechada, e ele conseguiu convencer o YouTube que ele havia punido de uma forma, não sei lá, não é injusta, como podemos dizer, né? Ele simplesmente estava defendendo o material dele, mas falou, Puxa vida, o canal está defendendo o que eu defendo, que é a família imperial brasileira, que é a liberdade e que o canal Monarquia representa tudo isso. Livre, livre de liberdade, graças a Deus. Agradeço a você, agradeço aos quase 29 mil brasileiros que acreditam no canal e pode ter certeza que o canal vai cada vez mais ganhar projeção, qualidade, e com certeza 2019 nós vamos brilhar muito. Não precisamos de falsos monarquistas que se transvestem de interventores, de intervenção militar, que se transvestem em esquerdismo, que se transvestem em não legítimos a coroa, né? Não gostam dos herdeiros da coroa, tem alguns monarquistas que realmente não gostam dos herdeiros, tem disso também, em todo grupo, tem sempre alguém contra o que é a legitimação total de um povo, a sua família imperial dinástica. É essa que nós vamos lutar contra tudo e contra todos. Graças a Deus, canal Monarquia Livre, livre e sincero como sempre foi, nunca em cima do muro, em cima do muro é para covardes, e esse canal tem valentia. Grande abraço e muito obrigado a todos que rezaram pelo canal e se compadeceram com o canal Monarquia Livre. Estamos juntos em 2019 e desejando aí, logicamente, até o Natal, Feliz Natal, que nós não iremos parar o trabalho. No Natal, no Ano Novo, estaremos com vocês sempre. Tchau!